Nova atualização sobre o capô. De tanto a galera falar e zoar que Speedcross, aliás, que TakeOver tá igual o Speedcross, a EA decidiu lançar um sobre o capô antes pra galera de alguns países. Aqui no Brasil ainda não saiu no momento que eu estou gravando este vídeo, mas já tenho todas as informações. Como por exemplo, não vamos ter corridas de drift de drag. Relacionado ao TakeOver, vamos ter missões de taxistas e carros isca, os famosos carros abandonados. E eles trouxeram muita informação sobre isso, então é um vídeo bem explicativo. Já peço pra você aí do início do vídeo, de coração, deixar pra mim aí o seu like. Pra acomodar aí bem na cadeira, pra receber aí todas as informações. Vamos lá galera. Só que antes galera, você aí que quer jogar um Nifro Speed Unbound, jogar aí pelo menos 10 horas com Xbox Game Pass Ultimate, vem aqui no meu canal de lives e hoje é o último dia de promoção. Clicando aqui galera, nesse simbolozinho de estrelinha, tá? Que vai estar escrito pra você, inscreva-se. Você clica aqui e logo aqui embaixo já vai aparecer presentear com inscrição. Você clica aqui também e aqui no topo, ó, de dar um presente de inscrição, você fazendo isso duas vezes, você vai ganhar três meses de Xbox Game Pass. Você cria uma conta nova, gasta aí uns 5 reais pra Xbox Game Pass Ultimate e coloca o código que você vai receber aqui de três meses. E fica com quatro meses de Xbox Game Pass Ultimate e vai poder jogar o Unbound dia 29 galera. Então não perca, porque hoje é o último dia desta promoção. E não precisa de eu estar ao vivo pra você fazer isso. Você pode fazer isso aí agora, beleza? E vamos lá, ó, sobre o capô, corra essas ruas, condução, aquisições e eventos em Lakeshore City. Essa semana estamos trazendo os detalhes sobre direção, eventos, desafios e propriedade das estradas de Lakeshore City. Dirija como se estivesse roubando. Ou traduzindo pro nosso português, dirija igual um louco. Aqui ele fala um pouco sobre o drift, tá galera? Já foi falado isso anteriormente, eu já expliquei pra vocês também anteriormente. Quem não viu esse vídeo, é a questão do que eles estão falando, que você não vai precisar fazer o drift pra fazer curva. Tem esse vídeo no canal explicando, mostrando detalhadamente sobre isso. Não vou ler isso aqui, porque vai ser mais coisa repetida. Mas se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha aí no canal, que eu já fiz vídeo sobre isso. Aquisições, tá ó, ASAP Rock anunciando uma aquisição. As aquisições são eventos únicos e dão a você um bom dia de pagamento, ou talvez até um novo conjunto de rodas. E isso é interessante, hein? Isso aqui é interessante. Quando você entrar em um takeover, você está competindo contra as pontuações dos outros pilotos. Mas é você sozinho numa pista fechada. Os eventos de takeover são todos de velocidade, drift nas curvas, colisões com barris e barricadas, aumentando o seu multiplicador. Enquanto mantém a sua velocidade alta, pra aumentar a sua pontuação, ele vai pra casa a vitória. Quanto mais destruição você causar, mais isso será adicionado ao seu combo. E isso importa quando se trata das tabelas de classificação em um takeover. É igual, né, basicamente, ao Speed Cross. Até aqui, tudo bem. A única diferença é que agora, né, vai dar, tipo, alguns prêmios, como dinheiro, conjunto de rodas, conjunto de direção e dinheiro, né, galera? Muito dinheiro. Fala aqui, ó, quando você ganhar, você receberá seu dia de pagamento. Mas não se enganem, enquanto você estava rasgando a pista, os policiais estavam a caminho. Esteja pronto para correr, se esconder ou eliminar seus perseguidores, né, com os policiais. Assim que takeover terminar. Porque os policiais vão estar esperando você assim que esse evento acabar. Diferente do Speed Cross. Agora eles vão falar sobre um pouquinho sobre atividades, desafios e colecionáveis na cidade. Algo que me chamou a atenção aqui é esse Car Delivery Jobs. Esta coisa é roubada? Tipo, esse carro é roubado? É basicamente isso. Eles não estão falando, mas é basicamente isso. Pode ser também que a minha tradução esteja errada, porque eu estou acessando esse site com linguagem de outro país. Do Brasil não está disponível. Ó, de vez em quando, você receberá uma ligação para pegar uma carona que foi extraviada. Acontece, certo? Dependendo de quem ligar, seu foco será a velocidade ou manter o carro inteiro. Ou seja, não vai ser o seu carro. Para as entregas de baixo calor, trata-se de chegar lá rapidamente. Você terá um limite de tempo definido com uma rota de ponto a ponto. E quanto mais rápido você for, maior será o seu pagamento. Para entregas de alto calor, é um pouco mais complicado. Você não está realmente preocupado com o tempo e nem tão pouco como aos policiais. Leve o carro para o local de entrega o mais rápido possível, mas observe. Você é avaliado de acordo com a quantidade de dano que causa ou não ao carro. Quanto mais limpo o carro estiver, quando for deixado, mais dinheiro você vai receber. É basicamente aquele esqueminha de caixa isca. Só que aqui é um carro isca. Esses carros vão ser nossos? Vão ser carros abandonados? Ou vai ser somente uma missão que vai ter no jogo, no mapa, para você conseguir um dinheirinho a mais? E em falar em dinheirinho a mais, tem um trabalho de entrega de passageiro, tipo um taxista. Até falo aqui, você é um taxista. Enquanto você está indo para o seu próximo meetup ou takeover, é importante eu falar sobre isso aqui também, que o meetup é diferente do takeover. O takeover tem todas essas atividades. Já o meetup é aqueles eventos de classificação para o grand, que é a corrida, a grande corrida. São duas coisas diferentes, tá bom? Você pode receber uma ligação de um colega de uma corrida que está preso e precisa de uma carona. Chega o mais rápido possível para iniciar a entrega. Você está no relógio. Assim que você aparecer para pegar o piloto, os policiais estarão na sua cola. Fuja das polícias rapidamente e leve o piloto ao destino a tempo de obter o maior pagamento. Se você for pego, eles são pegos e ninguém é pago. Leve-os para safe rolls com sucesso e você desbloqueia uma nova safe rolls na qual pode mergulhar quando estiver muito quente nas ruas. Ou seja, galera, para você liberar as casas seguras, igual temos no Payback, no Hit, que elas já estão no mapa e você vai liberando conforme vai fazendo a missão ou encontra elas e compra. Aqui no caso, você vai ter que levar um piloto até essa casa segura e aí automaticamente ela vai ser desbloqueada para você no mapa. E quando você estiver fugindo dos policiais, fugir do policial e estar perto dessa casa segura, você pode entrar nela. É interessante isso. E como sempre, galera, vamos ter no mapa as zonas de drift, que são as áreas de drift, armadilha de velocidade, que são os radares, speed runs, que são aquelas áreas de velocidade e os saltos, tá, galera? Isso aqui é comum já em todos os nifrospeeds da vida aí já. Eu não preciso nem ler para vocês aí direitinho. E temos aqui os desafios e os colecionáveis. Colecionáveis, dessa vez, vão dar algumas coisinhas a mais ou a menos. E tem os desafios, tá? Os desafios estão disponíveis para tudo o que você faz em Lakeshore City. Drift, escapar da polícia, obter estrelas para atividades e aumentar seus itens colecionáveis. Completar os desafios da história lhe renderá alguns novos efeitos de condução e algum dinheirinho extra para o banco. Os desafios de habilidade se concentram em vencer corridas de vários níveis e escapar da polícia. Os desafios de colecionáveis alimentam a necessidade de pegá-los todos para uma platina que há aí dentro de você. As recompensas por completar os desafios variam de dinheiro para preencher o seu banco. Posses, não explicam aí exatamente o que são essas posses. Efeitos de direção, tags, né? Aquelas tags amostradas e até alguns novos passeios. Esses passeios são o quê? São kits? São body kits? O que são isso, galera? A minha tradução aqui não está legal. Depois eu vou ver quando eu sair no Brasil e vou ver o que é exatamente isso daqui de novos passeios. E sobre colecionáveis, né? Fala aqui que você tem coisas novas para pegar enquanto você navega pelas rodovias e atalhos de Lake Shore City, né? Outdoors. Colecionáveis de ursos e colecionáveis de arte de rua estão à sua disposição. Quanto mais você coletar, mais personalização você desbloqueará. Com efeitos de direção. De novo aqui eu falo sobre posses e muito mais. Bom, galera, essas foram as notícias sobre o capô desta semana. Eu achei que realmente o Speed Cross e, né, aliás, o Take Over ia ser igual ao Speed Cross, mas realmente vai ser diferente. Vão dar prêmios, né, a mais do que davam no Speed Cross. Vão dar até conjunto de rodas. Achei interessante isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esqueça de deixar pra mim aí o seu like. Se inscreva no canal, ativa aí o sino. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e... Fui! 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 Tchau.